Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vando Sejam todos bem-vindos por aqui e hoje a minha diquinha é de cronograma baratinho Gente, não é sempre que a gente tá com grana pra montar um cronograma legal Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar produtos de cabelo E dá sim pra cuidar do cabelo com produtos baratinhos, produtos de mercado, produto popular Lógico que não vai ser um tratamento pra um cabelo extremamente danificado Um cabelo com muita química, um cabelo fragilizado Nesse caso o cabelo precisa de produtos com maior tecnologia Com componentes mais completos e complexos pra repor uma massa, pra tratar este cabelo Mas no dia a dia, um cabelo com danos leves, até cabelo com química Gente, dá sim pra gastar pouco e cuidar do cabelo Então assim, hoje é o cronograma da Pindaíba pra aquela amiga que eu sei que às vezes tá sem a grana E fala, gente, eu não posso tratar o cabelo Gente, pode É melhor tratar com coisas baratinhas, coisas de mercado Do que não tratar o cabelo, tá? E outra, a gente pode batizar e melhorar muito esses produtos Então hoje a minha dica de cronograma, ó Com Iamasterol É um produto muito antigo Desde 1967 Tudo bem que eu sou um pouquinho mais velha que ele, né? Eu sou de 65 É um produto muito usado E hoje em dia todos eles são liberadinhos Low pool, não tem parafina, não tem óleo mineral E eu gosto muito, eu uso aqui em casa, não falta E com esses três você consegue montar as três etapas do cronograma, tá? E eu vou começar pela etapa da reconstrução Então pra essa etapa o queratina, o da embalagem rosa é perfeito Porque seu principal componente é a queratina hidrolisada E tem também o panthenol O resto é tudo conservantes, estabilizantes e corante e aromas Ele é liberadinho low pool e no pool, tá? Ele não tem silicone, nem parafina, nem óleo mineral Minha dica é, se seu cabelo está extremamente danificado Você pode comprar uma queratina líquida Tem várias marcas super baratinhas Eu gosto muito da Nieli Gold Tem da Keramax E aí você põe uma tampinha, uma colher de queratina líquida Então ele vai ficar uma reconstrução mais potente Então, esse aqui entra na etapa de reconstrução, tá? Já pra etapa de hidratação Nós temos o tradicional, o amarelinho Por que esse daqui pra hidratação? Olha só o que ele tem na composição Ele contém babosa, que é altamente hidratante e recupera os cabelos O depanthenol, que também é altamente hidratante, tá? As composições são muito pequenininhas, gente É bem pouquinha coisa mesmo Então, os dois principais ativos são esses, praticamente Fora, que nem eu falei, do outro conservante E o aroma e só E se você achar que ainda tá fraquinha Você quer uma hidratação mais potente Olha o que você pode colocar nessa misturinha Mais pantenol O pantenol líquido, esse meu aqui é da Salon Lane Você pode complementar O melhor produto pra potencializar uma hidratação Ó, é a glicerina, gente Pensa no produto que tira a umidade do ar E leva pra dentro do seu cabelo E dá muita hidratação Inclusive, eu tenho uma receitinha rápida de hidratação com glicerina No chuveiro, que é sensacional Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? E esse aqui já é amarelinho Ele realmente acaba pigmentando um pouquinho o meu loiro Ainda mais agora que tá claro, tá? É um amarelo bem forte Então, pra evitar que ele amarele o meu loiro Eu faço um truquezinho bem legal Fácil, fácil Essa dica é para as loiras Na hora que você for fazer a sua misturinha do creme Batizando com outros componentes Você pega uma colherinha de chá De matizador Pode ser roxo Pode ser azul O azul misturado com o amarelo Pode ser que fique verde Mas sem problema algum Porque o verde deixa o tom do loiro perolado E o que vai acontecer? O matizador vai matizar o produto O produto vai mudar de cor Com isso, ele, além de hidratar o seu cabelo Ainda vai matizar também Então vai virar uma hidratação matizadora Isso só pras loiras Pra quem tem cabelo escuro, cabelo vermelho Não tem problema Não precisa fazer essa misturinha com o matizador Então, fica aqui a minha diquinha, tá? Já pra etapa de nutrição Entra aqui o Iamasterol Argan O seu principal ativo é o óleo de argã Óleo de macadâmia Ele contém também panthenol E alguns aminoácidos Então, além de trazer uma nutrição pro seu cabelo Ainda vai repor um pouquinho de massa, tá? Ele também é amarelinho Branco e tem uma consistência também molinha Todos eles tem uma consistência bem de condicionador mesmo, sabe? Mas eu gosto até que na hora de hidratar o cabelo É fácil de enluvar Se você quiser potencializar a nutrição com este creminho aqui Basta colocar uma colher de sobremesa De qualquer óleo de sua preferência Eu gosto de colocar o óleo de coco O óleo de semente de uva O óleo de abacate E você vai conseguir uma boa nutrição pro seu cabelo E baratinha Os três tem um cheirinho muito gostoso Mas cheiros bem diferentes Esse aqui é o que eu menos faço Não gosto muito de cheiro desse aqui não É um meio enjoadinho Esse aqui tem um cheirinho bem gostosinho Eu gosto de cheirinho dele Parece rosa, sabe? É um cheirinho suave e gostoso Mas o meu cheiro preferido é esse aqui de Argan Adoro o cheiro dele É um cheiro de creme de cabelo comum Mas eu gosto desse cheirinho aqui É bem gostoso, suave E nenhum deixa cheirinho no cabelo E uma dica extra agora pra vocês Se por acaso vocês fizerem uma equitação Que é passar óleo no cabelo Dorme com óleo Pra retirar A melhor coisa que tem é usar um condicionador coaxe Coaxe é um condicionador que não tem parafina Não tem silicone Não tem óleo mineral E tem agentes limpantes suaves Que ele vai limpar seu cabelo Então um coaxe que eu adoro E é super baratinho também É o da Yamasterol Que você pode até intercalar as lavagens com ele Que meu cabelo fica muito sedoso Quando eu não quero usar shampoo E pra retirar a uma equitação Esse aqui é muito bom, tá? Então fica aqui a minha diquinha Cronograma da Pinda Riba Pra quando você não tá podendo gastar com nada Gente, não deixe de cuidar do cabelo Mesmo que seja uma coisa baratinha Uma coisa do mercadinho da esquina Vale a pena É melhor coisa barata Que não seja potente Do que não fazer nada com o seu cabelo, tá? Fica aqui a minha diquinha de hoje Da dureza Da pão durice Cronograma capilar Yamasterol Bom e barato Médio eu pago aqui Cinco reais Seis reais Nesses frasquinhos Então sai menos de vinte reais Um cronograma desse Já contando com os complementos Que você vai colocar, tá? A queratina líquida também é super baratinha A glicerina também é baratinha Vende na farmácia E o Depantenol Você não compra Bipantol Que é caríssimo Você compra em lojas de cosméticos Um Panthenolzinho Que você acha também Preço super baratinho Acho que esse aqui foi oito reais Então não diga que não dá pra cuidar do seu cabelo Porque dá sim E se você tem um produtinho bom e barato Que dá pra encaixar nos cronogramas Baratinhos da vida Deixa aí no comentário Quem sabe eu vou testar também, né? Vamos ajudar as amiguinhas Que não estão podendo cuidar do cabelo Porque tá assim, ó Tintim Quem nunca passou por isso, né? Então fica aqui a minha dica Ó Se gostou deixa seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com as amigas Que estão sem dinheiro Pra montar um cronograma E fala, ó amiga Dá pra cuidar assim Sem gastar muito E não esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhuma dica E obrigado por assistirem Beijocas no coração Tchau, tchau Até a próxima